Aí eu jogava em live, ou seja, já trabalhava durante o tempo, fazia na live, aí o que eu fiz na live eu postava no YouTube. Aí teve uma hora que explodiu no YouTube. Essa parada sua, então, foi o que andou primeiro no YouTube, você ficou mais conhecido no YouTube do que na própria Twitch. Sim, sim. Porque meu canal hoje no YouTube é o maior de Valorante do Brasil, tá ligado? Fala de novo. É o maiorzinho. É, só que é porque o jogo tá muito novo ainda, tá ligado? O jogo é muito novo, tem por um ano de jogo. Mas é mesmo, mano. Mas ele viu, mano. É só o começo, caralho. É só o começo. Ele, tipo, quando o Valorante tava começando, a gente sabia que ia estourar, tá ligado? O jogo, a gente só esperou, eu falei pra ele, mano, espera começar campeonato, campeonato cai pra bagulho, tá ligado? Os caras vão botar uma premiação gigante, daqui a pouco tá lotando estágio, a porra toda, o jogo vai ficar grande. Mas não dá um receio, porque, mano, eu lembro de... Puta, eu não lembro, acho que eu lembro só dois nomes. Eu lembro que teve uma época que Overwatch surgiu, todo mundo, não, esse é o jogo, não sei o que. Foi mesmo. E aí eu, tipo, não sei se deve ter uma comunidade que joga ainda, mas eu não ouvi mais falar da mesma proporção. E lembro de um Apex também. Apex. Apex, é. Apex. Verdade. Aí eu falei, mano, será que o Valorante... Aí eu vi que não, mano. Tipo, que o Valorante acertou em cheio mesmo. É por causa da empresa, né, mano? A dona do Valorante é a Riot, que é a mesma do LoL. O LoL tá aí até hoje, tá ligado? Aí muita gente apostou no Valorante por causa do nome da empresa. E eles escutam os caras que jogam pra comunidade? Pô, escuta, escuta, pior que escuta. E já tá rolando, tipo, vários campeonatos, vários vídeos do Valorante. Mano, o Valorante, na verdade, ele tá vindo pra desbancar o Free Fire, tá ligado? Já tá desbancando, tipo... Você acha? É, todo mundo tá parando de jogar Free Fire. Mesmo ser no PC? Sim. Todo mundo tá parando de jogar Free Fire, porque o Free Fire tá muito ruim. É, tá acontecendo um bagulho de sininho de Free Fire aí, meu. É, eu tô vendo essa fita aí. Ninguém mais joga. O que que tá pegando vocês que são dessa parada? Pior que eu não sei, tá ligado? Mano, acho que até os caras que streamam Free Fire, não sei se vocês estão jogando na live dos caras, tipo, eu não tô mais streamando Free Fire, os caras que cresceram com Free Fire, tá ligado? Mas eu acho que também meio que cansa, né, viado? Imagina você ali todo dia jogando 15 horas porra de um jogo e tem uma hora que você fala, mano, eu quero fazer outra coisa, porra. Ou também tem um lance da galera também, entre aspas, ficou mal acostumada, né, porque o Free Fire sempre deu muito número, desde o começo. E agora deve ter dado uma baixada, porque é normal, não vai ficar no hype pra sempre. E a galera, tipo, ah, para, Free Fire nem dá mais 100 mil pessoas agora, só dá 20. E aí a galera não entende que 20 ainda é muito, eu não sei, só tô falando da boca pra fora. Mas eu entendo, mano, e é normal também a galera migrar de um jogo pro outro, até porque o Valorant deve tá num hype maior. Só que eu não, eu fico com receio, assim, de desbancar, desbancar Free Fire, porque eu acho que o grande lance do Free Fire é ser mobile, mano, tá ligado? Tipo, querendo ou não, você pra começar a streamar e jogar a parada, precisou de um PCzinho da hora, tá ligado? Não é geral que tem. Mas, mano, muito louco isso, tá ligado? De, tipo, assim, é difícil, mano, na mesma família, duas pessoas derem certo com o mesmo trampo, assim, ainda mais de internet, né? De internet, é verdade, mano, é verdade. Porque, na sua família teve alguém que tentou, mas alguém mais tentou? Sempre tenta, sempre tenta. Sempre tenta, papo reto. É, sempre, do nada, sei lá, tem um primo querendo ser TikTok, tem, sempre tenta, mas é difícil ter uma, ter dois, assim, e eu tenho certeza que deve ter gente, hoje, não sei, né, não a maioria, mas deve ter alguém perdido que fala, que, como assim os dois são primos? Tem muito, tem muito. Fala isso, mano, direto, quando alguém encontra, assim, aí pergunta, porra, eu falo, o cara fala, eu só jogo o Valorant, eu falo, eu gosto do TT, eu não sei o que, eu falo, que é meu primo, mas os caras não conhecem, pô. Porque a gente também não fala, no começo a gente falava bastante disso, mas agora acho que a gente parou um pouco. É, a gente não fala, a gente não fica falando que nós é primo, né? Não. Mano, isso é bom, mano. Isso é bom, isso é bom pra você pra caralho, porque... A comunidade é limpa, graças a Deus, mentira, eu amo todos, eu amo todos o Jumbuquinha, amo todos. Nem é só isso, eu acho que é que também tira, tira uma parada nas suas costas da galera falar assim, ah, só cresceu por causa do mundo. É, pô, no início tinha isso, tá ligado? No início tinha isso. Eu falo muito na live, que tipo, essa parada é mérito dele, que se fosse outro primo, se fosse o Vinicius ali, que ele não joga porra nenhuma, botasse ele pra jogar, tá ligado? Ele ia ficar jogando e ia gancar ele, ia ficar naquilo, tá ligado? Porque quando eu ganquei ele, tava com média de 200 mil, não sei o que, quando eu voltei pra TV, a gente tava pegando 3, 4, por aí, tá ligado? Eu acho que é isso, eu acho que a galera que tem um sonho de ser streamer, mano, não é, porque a maioria das pessoas esperam muito esse empurrão, esperam muito essas coisas e às vezes, mano, você tem que ser bom mesmo, mano, você tem que fazer o bagulho a conversa, tá ligado? Não, às vezes não, você tem que ser bom, tá ligado? É, mano, a maioria... Pô, não, vou te falar, às vezes eu nem preciso ser bom, mano, só de ser engraçado, tá ligado? É bom que eu quis dizer bom mesmo. Exato, ele tá falando bom no contexto geral, não jogar bem. É, mas o problema é que tem rapaziada também que só quer fazer live, tá ligado? Não quer trabalhar com as outras redes sociais, mano. Tipo, eu cresci por causa do YouTube, mano, não foi por causa de live, tá ligado? O meu público todo veio do YouTube. A rapaziada não, eles, tipo, eles fazem, sei lá, 12 horas de live por dia e não trabalham nada nas outras redes sociais, mano. É, isso é verdade. Não adianta, o cara vai ficar só naquele nicho ali e não vai dar nada. E, pior que, parece que a Twitch, ele é só um nichado, né? Parece que eles não entendem que também, mano, tem muita gente no Instagram, tem muita gente no YouTube. Pô, e o que eu tô reparando agora é que a galera da Twitch tá muito ligeira, que mano, no mínimo, tá rolando, tipo, uns melhores momentos, uns clipes ali no YouTube, né? Acho que essa parada de corte popularizou muito também, né, mano? Sim. Essa parada de... Então, esse bagulho de corte, de verdade, mano, tem, tipo, os caras pegam melhores jogadas assim, de um, de vários streamers e ficam postando em canal de corte, de clipe, dá muito bom, mano. Dá muito bom. Vários streamers crescem por causa disso. Tchau. 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 Tchau.